Fala galera, beleza? Squash Game Brasil na área, trazendo um novo vídeo para vocês. O jogo é o Metro Last Night, que é um game de ação e é uma sequência do Metro 2023. Seus acontecimentos são em 2024 em Moscou, depois do acontecimento pós-apocalipse. Vamos nessa. Vamos aqui para o nosso primeiro jogo. New Game. Descomendações aqui, tal, tal, tal. Normal. Certo. Olha o menino, desenho. Tôrindo uma cabeça completa sobre o homem mais alto. Criaturas nofíricas. Cripe como um homem que se tornou dentro e fora. Monstros nascidos para nos destruir. A palavra foi que eles foram incrível e inaturalmente evil. Eita. O bicho papão. O bicho papão. Antes da guerra, eu quero dizer, lá lá. Eu estava no trem quando isso aconteceu. Eu tentava chamar minha família, mas não conseguia passar. O que aconteceu? O que aconteceu? Não sei. Calma aí, calma aí. Atividade aí, galera. Calma. O que aconteceu? Opa. Olha lá. Tem alguém ali, ó. Eita. Caraca, mano. Eita. Matei meu amigo. Caraca. Olha aí o que você fez, ó. Artyom, wake up, Artyom. It's me, Khan. Nightmares, hein? No wonder. I knew a smoker once. During the last year of his life, he had to eat, drink, and breathe through a tiny hole in his throat. Chega. Cofinho. Bem, agora já posso controlar. Desliga a luz, né? Tem que economizar. Vamos ver aqui. Olha lá, tá. Liga. Vamos ver aqui. Violãozinho. Nossa, eu vou me perder aqui Não sei nem pra onde vai Caminho pra dormir Meu armário de livrinho Hora da leitura Opa Mentira Desliga isso aí, rapaz Desligar aqui a luz Vamos lá Olha só, legal Pode guardar, pode guardar E aí, galera Beleza? Não E aí, mano E aí, galera Beleza? Olha o foguinho aqui O que tem aqui? O que tem aqui? O maluco estudando ali pro... Estudando pra prova Vamos lá, vamos pra cá Talvez até o mundo lá Vai nos levar Esse cara tão... Que deve ser a enfermaria Tá Tá Estou jogando na daminha Olha o banheiro aqui Olha o banheiro aqui Nossa Olha aí, cara Fazer uma lavagem aqui Esses banheiros de bar Esses banheiros de bar E aí, galera E aí, galera Tava cagando aí, né, galera? É verdade É verdade Sademia Bora Dá pra entrar Vamos lá Ó, a maletinha Não é 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 Ó Te queima, rapaz Vem, ó Ô, irmão Acorda aí Acorda aí, irmão Aperta Tá Caraca Caraca, nego É Eu vi Será que o pessoal vai ouvir? Olha o bonequinho aqui, ó Tá, vambora Abre isso aí, mano Saiu Vai, mano Abre isso daí É, vai pra cá Não, já peguei já Pra onde tem que ir? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Peraí, na cabeça. Ui, que isso mano! Aí mano, mano! Tô na cara! Tô na cara! Boa! Tô no corpo! Tô no corpo! Vamos lá! Olha esses raios de luz! Olha lá! Olha esses raios de luz! Ficou me olhando no nome, tá maluco? Mostra de tapa na cara? Ih, caraca! Claro que os doombraiders sempre morreram horrível, matados por demônios, gostos ou suas próprias raízes. Kahn, você vai se... Opa! Ei! Eu ouvi que Lisnitsky fez algo! O que aconteceu? O que aconteceu? Lisnitsky estava no lado. Quando o navegador veio, a porta foi aberta, e a porta foi rancada. Lisnitsky foi morto! Caraca! Então, o que está dentro? As ferramentas químicas... Talvez alguma outra coisa... Isso é o que eu ouvi! Caraca! O colonel vai me preparar um novo, porque Lisnitsky foi morto! Não dá pra pular, não dá pra fazer nada, né? Então bora! Ok, vamos lá! Vamos lá! Podemos controlar D6, mas é como uma puta cidade aqui. Todos os debunkers, nooks, crannies e exits... Mas ainda... Vamos ver... Ainda não... Nunca chega nesse destino, né? Pessoal aqui tramando roubo ao banco... Praticando bullying... Estão jogando cartas... Estão jogando cartas... Ok, vamos pra onde? Vocês falam demais! Bora lá! Opa! 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 Agora está falando comigo, né? Não tem problema... Mas estamos tentando... Comunicar... Talvez esta... Sabeleza... Sabeleza... A dor de consciência... Que aconteceu em seu presença... Não tem problema aqui... Escute a Khan fora daqui! Artyom! É a sua última chance... Para desculpa! Por se desculpa dos sonhos! Vem! Olhe sobre Khan! Vai irmão! Fala ai! Para fazer o que? Vai irmão! Fala ai! 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 Então? O que você está esperando? Vem! 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 Pra onde mulher? Vem! Vem! É apressado! Isso aqui! Opa! Vem! 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 Não diga que você acredita essa maldita sobre fazer paz com os os escuros. Eu desejo que eu tenha estado naquela torre mesmo para ver as misiles caer e verá com as minhas caer em suas nesas. Vem! Rábido! Você deixe essas coisas no metro? Vem! 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 Bora mulher! Fala demais! Sabe! Vem! Vem! Chegou o metro ai! Vou chamar Parada! Bota fogo! Como um bom pequeno rábito Caramba! Essa coisa é rápida! Eu não acho que vamos fugir de algo sério aqui Eu estou em posição, eu posso te ver Algumas pessoas ainda estão berenciando no S1 Temos alguns planos finos Vocês certamente fizeram um bom trabalho aqui É estranho Bota a máscara mano Tô maluco Mas não importa, move em direção Eu vou te acompanhar Tá certo Eita Eu estou trabalhando com eles Eu estou trabalhando com eles Eu estou assistindo Opa! Nossa, eu nem vi aqui o bicho Eita Eita Olha! Há mais no rosto! Opa! Opa! Caraca, muito bicho Pegaçã hein! Vamos lá Buenos dias! Vamos lá! Tá certo? Você está com o que? Estou fazendo um trabalho excelente. Talvez você é mais do que um rabo, depois de tudo. Há algo na borda do crator. Uma árvore está bloqueando a minha visão. Desculpa. Eu acho que eu vejo, cerca de 13 metros de sua posição. 2 o'clock. Parece pequeno, mas é definitivamente um escuro. O que está te mantendo? Vem lá! O que é isso? 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 Eu estou comendo. Eu não sei se você me matou. Eu estou. Minha graça! Aonde eu te matou? E me deu drogas pra ele. Tô louco meu. Tô louco meu. Tô louco meu. Tô louco meu. E isso foi o primeiro episódio de Metro Last Night. E valeu. Tchau, tchau.